Boa tarde, meu prefeito. Como você está, meu amigo rei? Olha, meu amigo rei. Está saindo aqui um boato aqui, um boato, rapaz, que disse que você agora vai receber um saco de dinheiro para se render para o reto de rapaz. Não vamos fazer isso, não, rapaz. Vamos ser corretos, o dinheiro não é cobrado a gente, não. Esse pichurreto de PTI, esse pichurreto do reto dele, aí está perdido, aí está perdido para ele. Nós vamos segurar a minha peteca aqui, a peteca para o povo, tirar esse escudidão aqui da boa hora e nós dominarmos a boa hora. Não vamos pensar na coisa de dinheiro, não, viu? Não vai se vender, não, porque eu não mando em você, não. Mas depois você vai se arrepender, viu? Depois você vai se arrepender. E aí se você se vender, precisa brinhar para me render também. Brinhar para me render. E aí vai me render para outra coisa, outro deputado. Porque você não vai se render, não, hein? Eu nem vou terminar de ouvir seu áudio. Ó, vereador, homem que se compra, homem que se conquista. Eu sou o Ciro Mendes. Vocês entenderam? Eu sou o Ciro Mendes. Junto com o nosso senador, ministro da Casa de Pesadinho, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Nós somos 11. Dinheiro nenhum me compra. Você sabe, meu vereador? Eu estou no poder até 2024. Por isso, nós temos que respeitar. Está dizendo? É nós, meu vereador. Viu? É Ciro Mendes na cabeça, meu filho. É Ciro Mendes. É Ciro Mendes. Obrigado.